o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma Pontes aqui na área e mano o vídeo hoje é bem diferenciado tá por quem tá aqui no Greyzone e eu alcancei galera o level 40 até que eu já consegui pegar o level 40 aqui em cima e no level 40 me liberou essa camiseta que muito da hora mano que fazia tempo que eu vi os caras usando ela e tava doido por essa camisa aqui que é Fushank Shirt tá muito da hora essa camisa infelizmente ainda não liberou a calça que eu quero que aquela liberar a calça de rapel mas ainda não liberou acho que vai ser no 41 ou 42 para liberar não seriam certo tá e na nuva também ele liberou essa aqui no level 40 beleza e a bota não liberou nenhuma calça ela liberou essa que eu tô usando que é a Alex left Assault Paint a RG2 essa calça que eu tô usando galera mas o vídeo que você viu no título não é bem sobre isso e sim sobre locais aqui no do Greyzone tipo assim secretos ninguém ainda viu né somente os gringos que já viram eu vi esse vídeo eu vi sobre esse local em um vídeo de um gringo e por isso resolvi trazer aqui para vocês tá o local é bem aqui ó mais ou menos aqui nesse local então eu vou ter que pegar aqui Lima 2 e daqui vir aqui para cá beleza eu vou chamar aqui meu local para Lima 2 e para essa empreitada galera eu vou estar indo solo infelizmente vou ter que ir solo né então esse é o kit que a gente tá levando aí para o nosso local secreto aí nosso local fiquei com 33 quilos ainda tô levando uma granada uma granada de fumaça de fumaça é energético 3 energético tá e uma ação mesmo então fora tudo beleza galerinha já pousamos aqui e agora fazer a nossa caminhada para o local né então tá aqui eu vou ver que o mini mapa estamos a quase um quilômetro de distância do nosso local correndo mesmo vamos pegar essa ruazinha aqui até lá na frente eu já fiz esse trajeto aqui uma vez galera mas não para lá para não voltar para a base correndo e aqui eu sei que tem uns inimigos cara então tem que ir bem atento aqui para não vacilar porque se morrer aqui mano até voltar para pegar o loot vai dar trabalho né e aí não adianta nem ficar incômodo velho como aqui não vai resolver muita coisa já que eu tô sozinho nessa enfrentada e aí galera chegamos aqui eu tenho um rio aqui eu acho que eu vou ir seguindo rio vai ser mais fácil e contornando ele aqui vai ser mais prático mais fácil até de chegar no local galera já estamos a 200 metros do nosso local então agora a gente já tem que começar a já ir mais que uma tutanda aqui olhando com calma os locais porque a gente tá perto de chegar já no local e pode ser que tem inimigo cara eu não sei se tem inimigo no vídeo do gringo não mostra lá em só mostra ele já no local mas eu quis fazer aqui o vídeo mostrando eu chegando para vocês para vocês verem se tem inimigo ou não beleza o local é ali hein mas é claro que eu não vou chegar logo de cara olha lá eu já tô vendo ali um telhado ali vou tirar o mini mapa já não vai ser mais preciso e bem galera o que que tem aqui não sei se é uma boa passar por cima da fonte mas já passei e agora observar a movimentação ver se não tem ninguém e olha remote campsite aqui ó ponto de não tem interesse galera eu vou pegar aquele morro ali para dar uma olhada lá de cima antes de me aproximar ó tem um ladinho aqui acho que não tem ninguém aqui não hein não vou entrar nessa água agora vou primeiro dar uma geral aqui ver como é que tá legal mano e na guia que particular alguém tava aqui ó um piquenique que isso que eles estavam comendo velho vamos ganhar uma coisa de cerveja e aí cara tava se divertindo aqui ó legal o local em alguma coisa um óculos aqui é galera, já dividi por até aqui no local vamos dar uma olhada geral deixaram até um balinho aqui um caixa ali aqui é o cagador ferramentas aqui caixa de pressão, ferrote, martelo mano, o que era isso que porra é essa doido, olha aí carai, meu bom, olha aí galera pedaços de vinte não, bolso de peixe esse que é o subjinte tem um nível aqui, um sapato, olha só galera dois sapatos, um masculino tá, e um feminino então era um casal que tava aqui que louco moçada, olha aí ossos aqui e esses pedaços aqui tipo de um manequim ou será que era pra ser gente e o jogo não o mapa encerraram alguma coisa por aqui hein galera encerraram alguma coisa a gente ia achar algum indício aqui, será que é algum lugar onde poderia ter sido enterrado já que tem um carrinho de mão ali também pra carregar então galerinha, aqui tá o local deixa eu mostrar aqui pra vocês no mapa tá, olha aqui onde que é o local bem aqui ó quanto mais fácil de acessar é por Lima 2 ou por aqui, não sei mas eu acho que mais fácil por Lima 2 vem por aqui, você consegue chegar aqui chegou aqui, só vem acompanhando o rio que você vai chegar e o rio segue hein cara o rio segue, segue até lá no final bem galera, então esse foi o vídeo espero que vocês tenham curtido comenta aí o que vocês acham que esse acampamento será que na próxima atualização vai ter alguma coisa diferente aqui? bem, quando tiver atualização a gente vai voltar aqui neste local e vamos fazer outro vídeo aqui mostrando se tem alguma coisa diferente ou não mas me preocupou com essa água aqui galera será que tem uma coisa dentro dessa água? não dá de ver, não, tá escuro galera, eu vou dar uma pesquisada aqui em volta e aí se eu achar alguma coisa eu continuo gravando aqui pra vocês, beleza? então deixa o like pra fortalecer tamo junto, é nóis, valeu fui tchau 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 tchau